Logo na entrada do primeiro ambiente, Marco, eu já me deparei aqui com uma gama de utensílios. E você estava me dizendo que todos esses objetos, eles já estão sendo catalogados, até para que se possa descobrir a idade, o tempo em que eles foram utilizados e toda essa questão. Eu quero que você fale, que você descreva algumas dessas coisas. Alguns desses objetos já são originais, como por exemplo essa luneta. Essa luneta é original da fazenda. Aqui em cima da casa tem um mirante e essa luneta era usada pelo proprietário para controlar o gado no campo. Então a gente pode observar que a fazenda está localizada em uma coxilha alta e a amplitude de visão é tão fácil de cuidar o gado. Na época de colonização do Rio Grande do Sul, existia muito roubo de gado. Então existia todo esse cuidado. Aqui tem alguns objetos medicinais, que tem uma das pessoas que residiram aqui, um antepassado que era médico, e aqui ainda tem alguns objetos aqui de uso medicinal. Você estava me dizendo que esse tijolo aqui é um modelo daqueles que foi utilizado na construção aqui dessa edificação, dessa casa. Esse tijolo a gente tirou da rua de um muro que antigamente existia, que caiu e colocou aqui para ver o tipo de tijolo, o tamanho do tijolo que foi construído a casa. Esse ambiente aqui é uma sala de entrada? É uma sala de entrada. Ela está praticamente original, inclusive o teto. Ele está precisando de reparo, mas ele é original ainda. A sala do casarão tem duas mesas com peças antigas, entre elas os biuros, que eram utilizados para fazer renda, e os bastidores para a produção de tapeçaria. Entre a documentação, que faz parte da história da fazenda, há registros originais de compra de escravos feita por José Vieira da Cunha, no estado do Rio de Janeiro e em Pelotas, no Rio Grande do Sul. As transações são da década entre 1820 e 1830. Não há registro do número de escravos que chegaram a ocupar a tafona. As cartas oficiais de compra não revelam o número de escravos adquiridos. Na casa, os quartos são dispostos um ao lado do outro. Na época da escravidão, as moças ficavam no quarto do meio e para chegar a outros cômodos tinham de passar pelo dormitório dos pais. Esta era uma estratégia usada na época para evitar que as filhas tivessem contato íntimo com os escravos enquanto os pais dormiam. Já na sala, tem um retrato de Sebastião Vieira da Cunha, obra dos irmãos Calegari, reconhecidos no Dicionário de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul. Por ilusão de ótica, os olhos de Sebastião acompanham a movimentação de quem observa o quadro. Eu visito agora uma parte um tanto quanto interessante da casa, né Marco? Aqui é a entrada de um sótão. E a gente percebe aqui que até as madeiras chamuscadas pelo fogo, você estava me contando que houve um incêndio e tal. Agora, vocês mantêm isso aqui 100% original, pelo que eu estou vendo. Para que era usado isso aqui? Vocês têm registros e informações por que existe sótão? Esse aqui foi um princípio de incêndio que aconteceu nos anos 40, nos anos 50, né? Mas, felizmente, não pegou fogo na casa, foi só essa parte aqui. Esse aqui dá acesso ao sótão, né? Como eu falei lá na sala de entrada, que tem aquela luneta, que dá acesso ao mirante. Esse mirante, ele tem visibilidade para os dois lados da casa, né? Que servia para observar o gado no campo. Então, é um local elevado, estratégico, né? Que serve para cuidar o gado e cuidar, na época, também, das invasões, né? Muita invasão castelhana, né? Na época. Então, servia para isso também, como cuidado com a propriedade, né? Observar invasores e cuidar o gado. Basicamente, era para isso que eram feitos os filhos. A gente não vai subir aqui, até por uma questão de conservação, né? Do piso. Mas eu quero convidar vocês para assistirem a segunda parte da nossa reportagem. E eu vou mostrar para vocês o que é a tafona. Vou contar com a ajuda aqui do proprietário, do nosso amigo Marco, que vai mostrar para a gente o que é uma tafona e como é que funcionava essa tafona. Darcy. 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 Legenda por Sônia Ruberti